A jovem foi velada e sepultada neste cemitério em Goiânia, que ficou lotado de parentes e amigos, como Ana Luíza e Ana Clara, que consideravam Camila como uma irmã. A gente só tem a agradecer por todo o tempo que a gente conviveu com ela, que nós pudemos participar, viajar. Ela era o alto astral em pessoa, a energia em pessoa, cheia de planos, de vida, de vontade, de ser feliz e de correr atrás dos sonhos dela. A Camila, ela deixa só sentimentos bons. Ela era uma pessoa com muita fé, cristã, ela era uma pessoa caridosa, generosa, atenciosa e todos nós vamos sentir muita falta dela, porque de fato ela era um ser humano extraordinário. Camila Cristina tinha apenas 22 anos, era modelo, atriz e estudante de publicidade. Era conhecida como Mila Maria. Camila estava com amigos e parentes passando feriado de carnaval em Caldas Novas. Na volta para casa, o carro em que ela estava com mais duas amigas apresentou um problema em uma das rodas na AGO 217, entre Caldas e Piracanjuba. Elas desceram no acostamento, sinalizaram, fizeram tudo certinho. Nisso, ela agachou no pneu para ver e todos os carros que estavam passando, eles estavam diminuindo a velocidade e fazendo a curva certinho. O que veio, ele só veio e passou direto. E não parou para ajudar, não fez nada, ele fugiu mesmo. Valesca estava no carro da frente. Ela conta que todos voltaram quando souberam do acidente. Na hora que a gente foi sabendo, era 7h20 da noite. Elas estavam a 12km antes de chegar em Piracanjuba. Na mesma hora, a gente já voltou, já veio ligando para socorro, para saber, para agilizar o processo. E mesmo assim, demorou muito. Quando a gente chegou lá, ela já... Segundo amigos, Camila resistiu por cerca de 30 minutos. Mas quando o socorro chegou, ela já estava sem vida. A nossa irmã morreu por culpa de uma pessoa que não teve a humanidade e a capacidade de prestar o mínimo do socorro. Poderia estar escuro o carro dele, poderia ter acontecido alguma coisa, mas o mínimo era parar, respirar, olhar e ver como a vida estava ali no chão. E que por 30 minutos, ela ainda tinha pulso. Então, a história dela hoje foi ceifada por culpa desse irresponsável. A polícia civil investiga o caso. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar quem estava dirigindo o Uno Branco com faixas pretas que atropelou a jovem atriz. A família de Camila apela para quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia. A gente quer justiça. Quer pedir as autoridades para dar uma força para nós, que não é preciso de resposta. Meu irmão está... Família inteira. Meu irmão está em tempo de... Ela chamou até uma ambulância que está com medo de ele me fartar. A pressão dele chegou até 23 por 10 agora. Está difícil. Então, eu preciso de ajuda e resposta. Se alguém viu um Uno amassado aí, alguma coisa, dá um retorno para a polícia aí da cidade de vocês. Dá uma força para nós, que não é preciso de resposta.